Oi meu filho, tudo bem? Parabéns por esse prêmio. Você merece esse muito mais, viu? Você tem garra, é batalhador, sabe o que quer. Que Deus te abençoe. Parabéns, tá? Te amo. Fala um pouquinho agora com seu pai. E aí, Júnior, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? Pra falar um pouco de você, tá? E as outras pessoas que vão assistir esse vídeo. Então, é mais ou menos assim, Valmer, né? Você quando nasceu, seu nome seria, era da tamanho, queria que fosse chamado de Marcelo. Nada contra Marcelo. Mas eu queria um nome, assim, impactante, um nome de guerreiro, né? Então, eu dei o nome de Valmer, né? Guerreiro, né? Então, isso é prova que você é um cara guerreiro, né? A gente mora aqui no Rio de Janeiro, né? Você tava aqui dentro da sua zona de conforto, né? Mas você resolveu arriscar, né? Procurar um novo mundo, de bravar novas terras. E, mais ou menos, um pouco mais de cinco anos, você mudou-se aí pro Espírito Santo, né? E tá indo muito bem na sua vida profissional, né? Pô, me deu, assim, dois belos netos, Belinha e Vitão de Vô, que são as coisas mais preciosas da minha vida, né? E é isso aí. Você é um cara guerreiro, você é um cara consciente, né? Na sociedade, você é um cidadão, você é um bom profissional, você é um bom filho, você é um excelente marido, um bom pai, um bom irmão, né? Entendeu? Então, eu queria falar isso, né? É pra você que papai te ama muito e você é merecedor de todas as vitórias que você conseguiu e que virão. Porque você é um guerreiro, né? As batalhas estão aí pra ser lutadas e você que lute sempre uma boa luta, tá? E que sempre vença. Um abraço, beijos, papai te ama muito, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho. Tchau.